Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Já realizado por algumas emissoras de TV aberta do Estado, a mudança do sinal aberto de televisão deverá ser conclusa em 2023. O desligamento de transmissores analógicos é uma determinação do governo do Estado e da Agência Nacional de Telecomunicações, que definiram um cronograma para todo o país, possibilitando a implantação de redes de internet móvel de quarta geração. A primeira etapa do desligamento total está programada para o dia 31 de janeiro de 2018, que ocorrerá em 89 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, parte do litoral, Serra Gaúcha e Vale do Taquari. A segunda etapa do desligamento acontecerá no dia 28 de novembro de 2018, para 11 municípios da região do Rio Grande e Pelotas, no sul do Estado. A terceira etapa, no dia 5 de dezembro do ano que vem, o sinal analógico vai ser desligado em mais oito municípios, dessa vez na região de Santa Maria. Música Música